Música Tira essa parte Ai Ai Seru pra você Assim Eu estou cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou vencendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro E não me for Aquele velho navio E não me for Aquele velho navio Oh, minha Oh, minha Honey, baby Baby Honey, baby Oh, sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Minha pequena A minha grande Obsessão Oh, minha Honey, baby Baby Honey, baby Oh, minha Honey, baby Baby Honey, baby E não me for E não me for Me for Eu não vi Eu não vejo Eu não vejo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.